aqui também há outras plantas que eu tenho no vaso e olha mesmo sentando no vaso bem aguada elas estão tudo carregada pode ver essas aqui eu deixo em cima da laje está carregada outra aqui também ó esse aqui as flores também está dando e aqui tudo em vasa e esse aqui é um cavalo de limão rosa que eu deixei botar e também está dando mostrar aqui melhor também está dando limão bastante e é o cavalo essas plantas de laje o meu reflexo é o capim santo se eu fico um dois dias sem água ele fica sequinho seu água ele fica bonzinho vai voltando rapidinho normal então quando você tem vaso água é tudo água é fundamental quando você tem vaso assim sempre tem que estar regando ó